Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Você quer entender o que é uma PCB ou PCI? No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que é essa tecnologia, vou te apresentar mostrando algumas placas que eu já desenvolvi, vou te dar vários exemplos para que tu possa entender esse universo e também te apresentar algumas ferramentas, para que tu possa começar também a evoluir os teus conhecimentos nesse assunto e até começar a explorar esse universo de desenvolvimento de placas de circuito impresso. Tenho certeza que vai ser bem útil esse conhecimento para ti, principalmente porque se tu está envolto no universo da tecnologia, quer se aperfeiçoar, quer se aprofundar, quer conhecer um novo tipo de tecnologia, as placas de circuito impresso, esse vídeo vai te ajudar bastante nessa jornada. O vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com ótimo custo-benefício. Os projetos que eu vou mostrar para vocês hoje, aqui na bancada, foram todos desenvolvidos junto com a PCBWay. Eu projetei cada uma dessas placas de circuito impresso e mandei serem fabricadas na PCBWay. A PCBWay é minha parceira já há bastante tempo, eu sempre desenvolvo as minhas placas junto com eles, porque eles têm o melhor custo-benefício e as placas ficam impecáveis, é o melhor acabamento que eu já testei. Eu estou deixando o link da PCBWay aqui na descrição do vídeo para que tu possa conferir o serviço deles também. Quero começar mostrando para vocês algumas das placas de circuito impresso que eu tenho por aqui. A maior parte desses projetos fui eu que desenvolvi, mas tem alguns aqui que eu ganhei de presente e alguns, alguns de vocês desenvolveram e me mandaram de presente. Todo ano a gente faz um evento chamado Julia Labs PCB Challenge, ele acontece no Natal, tem o objetivo de fazer com que vocês desenvolvam placas de circuito impresso com tema natalino. Então tem algumas plaquinhas aqui que são com tema bem natalino por conta desse evento. Algumas dessas placas foram vocês que desenvolveram. Vou mostrar para vocês, começar mostrando as placas, mostrando o que é uma placa de circuito impresso, porque eu não gosto muito desse negócio de a gente ficar falando de teoria e não conseguir compreender do que a gente está falando, né? Conseguir, sei lá, pelo menos ter uma imagem do que se trata. Isso daqui é uma placa de circuito impresso. Tá vendo? Olha só, essa daqui foi uma plaquinha que eu desenvolvi. Tá vendo? Essa aqui é a carinha de uma placa de circuito impresso. Ó, vou chegar bem pertinho para vocês observarem alguns detalhes, para vocês começarem também a tirar algumas conclusões, o que são esses desenhinhos aqui nessa placa, o que acontece aqui, o que será que ela pode fazer. Vou mostrar alguns outros designs. Ah, eu tenho algumas que já estão montadas, algumas que já estão funcionando também. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas olha só, isso aqui também é uma placa de circuito impresso. Isso aqui é uma placa de circuito impresso. Olha só que lindinha. Essa daqui fui eu que fiz o design esse ano no Natal, para o nosso evento. E tem algumas outras que eu recebi de vocês. Essa daqui é a plaquinha desenvolvida pelo The Maneiro. Deixa eu focar aqui. Ele foi vencedor do primeiro de Lelab Specific Challenge. Olha que linda essa placa, gente. Isso aqui tem um acabamento bem premium, né? Com esses padzinhos dourados aqui. Está vendo? Outra plaquinha também desenvolvida por vocês. Essa daqui foi desenvolvida pelo Guilherme. Olha que bacana. Olha o capricho dessa placa. Olha só. Essa daqui foi desenvolvida pelo Caduzios. Eu tenho várias placas de vocês aqui. Eu gosto muito, gente. De placas de circuito impresso. Mas gosto muito quando vocês me presenteiam também, né? Principalmente quando, de alguma forma, eu incentivei que vocês desenvolvessem. Essa daqui foi uma plaquinha do Cadu. Não foi para o nosso evento essa. Ele desenvolveu por conta própria lá, porque ele queria fazer uma plaquinha para a árvore de Natal dele. Olha só. Vamos ver aqui o que eu mais tenho de placa de circuito impresso. Essa daqui foi eu que desenvolvi. Essa daqui também foi eu que desenvolvi, em comemoração aos nossos 50 mil inscritos aqui no YouTube. Daqui a pouquinho a gente vai ter que fazer de 100, né? Quero até sugestões de que modelinhos a gente vai poder desenvolver. E uma das placas de circuito impresso, né? Na verdade é um painel de placas de circuito impresso que eu tenho um valor afetivo muito grande, porque é um produto, assim, de fato, né? Não é só um projeto. É esse painelzinho aqui que dá vida aos eletroblocks. Os eletroblocks são blocos que funcionam como componentes eletrônicos. É um material pedagógico para incentivar que crianças, jovens, iniciantes na eletrônica possam ter o seu primeiro contato com essa ciência de forma simples, prática e divertida. E esse daqui é o painel onde eu desenvolvi aqui cada um dos bloquinhos, tá vendo? Que fazem parte deste kit, que fazem parte deste produto. Esse daqui é o meu primeiro projeto de placa de circuito impresso que, de fato, se tornou um produto comercial. Por isso eu tenho um valor afetivo bem grande. No caso desse painel aqui, ele não foi montado apenas a placa, né? Vocês estão vendo já diversos componentes eletrônicos presos aqui. E esses componentes eletrônicos, eles foram montados diretamente pela fábrica, pela PCBWay. É uma opção quando tu vai fazer o desenvolvimento de uma placa de circuito impresso de uma maneira mais profissional. Agora que vocês já conheceram aqui algumas plaquinhas, eu quero mostrar o funcionamento de algumas, né? Porque eu acho que é legal ver elas funcionando. Essa daqui é a placa do projeto do brinco, feita de placa de circuito impresso, né? De PCB. E ela acende os LEDs aqui atrás. É um projeto bem bonito. Tem bastante carinho porque eu desenvolvi junto com vocês. Eu tenho ele nessa versão em preto e nessa versão em branco. Tá vendo? Fica legal até usar os dois, sabe? Um em cada orelha. É bem chique mesmo. É um projeto que eu tenho bastante carinho, assim. Foi meu primeiro wearable. Esse daqui é o funcionamento daquela plaquinha de circuito impresso na Thalina. Olha que bonitinha. Essa daqui dá pra acender e apagar com um botãozinho, ó, que eu coloquei aqui do lado. Ela é bem delicadinha, o botãozinho bem pequenininho. Ela também ficou um charme, né? Olha só. Essa daqui é a placa da Twitch. Ela também tem um botão de toque capacitivo igualzinho ao brinco. Olha que bonitinha. Ela acende os olhinhos aqui. Vamos ver atrás como que funciona. Olha só que legal aqui, ó. Os LEDs aqui ficam posicionados na parte do olhinho. E eu desenvolvi esse acabamento aqui, que é muito bacana. Eu conheci desenvolvendo essa placa, que é como deixar uma área da placa translúcida. Vocês viram ali na parte da arvorezinha de Natal também, né? No projetinho natalino. Mas eu comecei a desenvolver esse acabamento aqui nessa placa aqui. Eu gostei muito do efeito, como ficou. Eu tive alguns probleminhas no desenvolvimento dessa placa. Algumas trilhas faltaram, então ela tem uma gambiarrinha aqui atrás, mas ela funciona bem. Vocês estão vendo bastante placas de circuito impresso que eu desenvolvi. E a maior parte delas aqui, elas são bastante artísticas, né? Tirando o painel dos eletroblocks, que é mais voltado ao produto. Vocês vão ver aqui que as minhas placas, elas sempre têm esse negócio de ser um design mais diferentão. Ser um acessório, ser um objetinho decorativo. Mas uma placa de circuito impresso pode estar em diversos contextos, né? Se tu observar aí o computador que tem, o teu computador de casa mesmo, tu vai ver uma grande placa mãe, que é uma placa de circuito impresso. E tudo que tu prende na tua placa de circuito impresso, por exemplo, a tua placa de vídeo, as tuas memórias, todas elas são feitas de placas de circuito impresso, desse material. Controle remoto da tua televisão, a placa mãe do teu celular. Gente, dá pra ver placa de circuito impresso em praticamente qualquer eletrônico que a gente parar pra pensar. Assim, micro-ondas, geladeira. Então, acredito que todo mundo já teve algum contato com a placa de circuito impresso. E normalmente são aquelas placas verdes, né? Aquelas placas verdes com componentes eletrônicos. Agora que vocês tiveram uma visualização melhor do que é uma placa de circuito impresso, então vamos começar numa parte mais teórica, então. E agora que tu já conseguiu visualizar o que é uma PCB ou PCI, agora sim a gente vai pro conceito. PCB é Printed Circuit Board e PCI é Placa de Circuito Impresso. Ambas as nomenclaturas estão certas e querem dizer a mesma coisa. Uma delas é em inglês e outra em português. Uma placa de circuito impresso, então, consiste em uma placa onde tu vai posicionar componentes eletrônicos que tu vai selecionar pra um circuito e construir ligações eletrônicas entre eles. Esses componentes eletrônicos ficarão presos nessa placa que normalmente é feita de fibra de vidro. Mas existem alguns outros acabamentos e alguns outros materiais que ela pode ser feita também. E quanto ao design dessa placa de circuito impresso, o formato dela, isso quem vai selecionar, quem vai desenvolver, é de fato o projetista dessa placa de circuito impresso. Não existe limitação quanto ao design dessa placa, quanto ao formato dela. A única coisa que existe algum tipo de limitação são as cores que tu pode selecionar pras placas. Normalmente, as pessoas entendem que as placas de circuito impresso verdes são mais baratas, mas na verdade isso é um mito. Existem diversas cores e acabamentos. Normalmente, a fábrica com que tu vai fazer as placas de circuito impresso vai te disponibilizar algumas cores. As cores mais comuns são branco, preto, azul, verde, amarelo, vermelho e roxo. Mas existem até alguns outros acabamentos mais premiums, como até um rosa bebê que a PCBWay já disponibiliza no catálogo deles. Bom, e para desenvolver uma placa de circuito impresso, tu vai precisar de um software de desenvolvimento de placa de circuito impresso. Existem diversos no mercado, mas os meus favoritos são o Eagle, o K de Eagle, o Altium Designer e o KiCad. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para esses softwares de desenvolvimento, mas se tu quiser deixar e comentar nos comentários desse vídeo, algum outro software que tu utiliza, vai ser muito bem-vindo para que a nossa comunidade possa conhecer mais softwares de desenvolvimento de placas. E após fazer o projeto dessa placa de circuito impresso em um software de desenvolvimento, vai precisar fabricar essa placa. E existem algumas técnicas para te fazer isso. Existe a técnica de utilizar uma fábrica, né? Tu mandar esses arquivos para uma fábrica. E para a fábrica, o que tu vai mandar é um arquivo chamado arquivo Gerber. Não se preocupa que todo software de desenvolvimento de placa de circuito impresso gera esse arquivo. Muita gente tem dúvida como é que a fábrica vai entender, vai saber o que que... Como é que é a minha placa, sabe? Eu vou ter que explicar, vou ter que mandar algum esquemático, alguma coisa. Não é bem assim. Existe um arquivo chamado arquivo Gerber, que nesse arquivo existem todas as camadas, a descrição de todas as camadas da tua placa de circuito impresso. E é com esse arquivo que a fábrica já está preparada para entender a tua placa de circuito impresso e preparada para fabricar a tua placa de circuito impresso também. E é muito importante no processo de desenvolvimento de uma placa de circuito impresso que tu faça a seleção desses componentes eletrônicos da maneira correta. Pensando que depois tu vai ter que adquirir esses componentes eletrônicos, pensando no valor desses componentes eletrônicos e até se esses componentes eletrônicos de fato tu vai conseguir adquirir eles. Não adianta tu pirar em coisas muito loucas que depois tu não vai conseguir de fato montar, beleza? A fábrica que eu recomendo vocês já sabem, é a PCBWay. Ela vai tornar esses projetos realidade. Mas não só fazer uma placa de circuito impresso em fábrica. É possível também utilizar algumas técnicas um pouquinho mais artesanais para desenvolver essas placas de circuito impresso. Existe uma técnica muito famosa, e daí eu vou te convidar a dar um Google na internet de como fazer placas de circuito impresso artesanais utilizando o percloreto de ferro. Faz muito tempo que eu não utilizo essa técnica, eu utilizava mais na época da faculdade. Mas essa técnica consiste em tu pegar um pedacinho de placa, né? Um pedacinho de placa de cobre, posicionar o desenho da tua placa de circuito impresso que tu vai conseguir também retirar ali do software de desenvolvimento de placa. Tu pode baixar um PDF, por exemplo, e imprimir. Tu vai posicionar em cima dessa placa e depois tu vai passar um ferro, ferro de passar roupa mesmo para transferir essa tinta para essa tua placa de cobre. Aonde tiver tinta, a placa de cobre vai ficar protegida. Depois disso, tu deixa ela em um banho no percloreto de ferro até corroer o cobre que tu não quer da placa. Talvez explicando assim é um pouquinho complexo de vocês entenderem, mas tenho certeza que se vocês derem o Google aí no YouTube mesmo, vocês vão achar diversos vídeos do pessoal explicando passo a passo como fazer. E se vocês resgatarem alguns vídeos bem antigos aqui do canal, eu já desenvolvi diversas placas utilizando esse método também. Na minha opinião, esse método é ótimo para fazer protótipos, para te tirar uma ideia ali que tu quer verificar se está funcionando mesmo e até para te desenvolver as suas primeiras placas. Mas eu recomendo fortemente que logo tu passe para um método um pouquinho mais profissional. Até porque se tu está tentando desenvolver um produto, é muito interessante que tu tenha facilidade na produção desse produto e é muito importante também tu conseguir apresentar esse produto para os teus clientes de uma forma bem sofisticada. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de compreender um pouquinho mais sobre esse universo. Se vocês tiverem outras dúvidas, pode deixar aqui nos comentários. Vou adorar conversar com vocês e responder outras dúvidas sobre placas de circuito impresso. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!